Deixa o like no início do vídeo. Um cachorro que vai acompanhar a nossa jornada. Então pessoal, vem comigo. Vamos olhar aqui no mapa o que tem para hoje. Olha só, vamos no Cânion dos Cactos. Vamos colocar aqui no 3. Eu sei que o meu poder é 9. E o poder recomendado é 10. Mas iremos tentar no nível 3. Vamos iniciar aqui e ver o que nos aguarda. O Art Illager quer invocar exércitos de mortos vivos. Usando o poder do antigo e esquecido templo do deserto. Encontrar o templo, no entanto, é uma grande aventura. Uma vez que a entrada está escondida neste Cânion. Um labirinto enorme. Repleto de criaturas perversas e segredos. Ok pessoal, já estamos aqui no Cânion. Já tem essa coisa aqui para a gente apertar. O que acontece? Nossa. Nossa, já subiu uma ponte aqui para a gente passar. Ih, cadê os bichos? Aqui eles. Toma, toma. Cadê o nosso cachorrinho? Aparece. Nosso cachorrinho está ali. Toda ajuda nessa aventura vai ser necessária. Toma. Então temos aqui o nosso monceguinho e o cachorrinho. E eu vou usar muito o nosso Haki Flecha. Toma, toma. Subimos de nível, pessoal. Que bacana. Isso significa que podemos deixar um item nosso mais forte. Nossa. Muito bicho. Temos que tomar cuidado com essas coisas que ficam aparecendo. Fica aparecendo. Nossas coisas do chão. Olha. Explodindo. Nossa. Nosso cachorrinho morreu. Nosso cachorrinho morreu. Meu Deus. Ok, mas podemos usar outro. Olha. Já apareceu outro cachorrinho. Opa. Quase eu matei a ovelhinha. Não pode matar a ovelhinha. Está por aqui. Está um pouquinho difícil, pessoal. Porque, nossa. Olha o cara ali. Jogando essa flecha em mim. Calma aí que eu falo. Tem muito bicho aqui. Nossa. Acabou minhas flechas. Acabou minhas flechas, pessoal. Tem muito bicho. Nossa. Toma. Nossa. Continuando. Parece que está muito fácil. Mas não está fácil, pessoal. Estamos no nível 3. O nosso poder é 9. E precisa de poder 10. Então, vai ser muito complicado. Olha o tanto de bicho. Nossa. Nós quase morremos. Toma. Foi quase, pessoal. Quase morremos. Vamos usar a nossa super flecha. Ali. Que bacana. Toma. 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 Vem. Toma. Vamos abrir esse baú. Nossa. Caiu um arco e flecha. Parece ser muito forte. Peguei. Vamos olhar. O nosso é melhor. O nosso é melhor. Pessoal. Lembrando que. Não se esqueça de deixar o like. Para que o nosso vídeo seja mandado. Para outras pessoas do YouTube. Para que essas pessoas. Possam vir assistir a nossa jornada. Ok? Então. Deixe o seu like. E não se esqueça de ativar o sininho. Ok? Então. Vamos continuar aqui. Temos que apertar isso aqui. Acho que é para a ponte ali subir. Não. Não é. Não sei o que é. Mas. Ok. Toma. Toma. É isso mesmo. Temos que apertar tudo. Para que aquela ponte. Levante. Eu acho que é isso. Tá boa. Esse era o último. Falta um. Falta mais um. Nossa. Olha o tanto de lixo. Vai. Aqui. Pronto. E. Pronto. Agora podemos passar por aqui. Tá com cara que vai ter um chefão muito forte aqui. Pronto. Nossa pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha esses arqueiros montados em cavalos de esqueletos. Que legal. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Toma. Ok. Destruímos eles. Acho que eles eram um tipo de chefões. Eu também queria um cavalo daquilo. Olha. Tem um zumbi diferente aqui. Toma. E olha o baúzinho. Será que vai dar item para a gente? Lembrando que a gente está no nível bem alto. Então. Pode acontecer. Olha. Veio outro item. Será que é melhor que o nosso? Vamos olhar. Nossa. Esse item é muito forte. Muito forte. e depois a gente equipa. Vamos terminar a nossa jornada primeiro. Olha o tanto de bicho que tem ali. Toma. Toma. Nossa. Tem muito bicho aqui. Toma. Toma. Não se aproxima. Toma. 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 Nossa. Tem muito bicho aqui. Pronto. Conseguimos. Mateu o controle. Dois bichos. Olha o arquivo ali. Eita. Não consigo passar. Eita. Olha ele aí. Chapão. Nossa. Nossa. Ele colocou um monte de bicho e colocou um que explode no meio. Toma. Toma. Só isso? Hum. Ok. Olha. Pegamos uma. Não sei o que é aquilo. Mas pegamos alguma coisa. E está nas nossas costas. Ih. Bacana. Não sei o que é. Mas eu sei que está nas nossas costas. E devemos levar para algum lugar. Toma. Ah. Acho que é para colocar aqui. Não. Não é. Precisamos pegar uma chave para colocar ali. Ali. Estou vendo a chave. Do outro lado. Ah. Vamos colocar o azul aqui. Não. Não é. Ué. Cadê? Ah. Entendi pessoal. Entendi. 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 Temos que pegar. Correr. E colocar ali. Mas. Ela some das nossas costas. Eu não sei o porquê. Mas ela some. Olha. A chave está aqui de novo. Ok. Peguei. Vamos correr. E colocar ela aqui. Que legal. Toma. 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 Vamos ativar isso aqui. Acho que vai levantar uma ponte aqui para a gente. E o outro. É isso mesmo. Agora. Iremos pegar outra chave. Essa aqui. Sai. Sai. Nossa. A gente não pode ter atacado. Aí a chave volta. Olha. Ela pode andar. Que estranho. O portão vai abrir. Agora iremos matar todos esses bichos. Nossa. Vai subir de nível de novo pessoal. Que bacana. Pegamos no nível 12. Subimos dois níveis em apenas um episódio. Que bacana. Toma. 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 Tem mais flechas aqui. Eu acho que vai ter algum chefão aqui. Nossa. Fechou. E lá vem ele de novo. O que ele vai aprontar agora? Nossa. Nossa. Toma. Muitos bichos. Muitos bichos. Mas não são mais fortes que a gente. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Toma. 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 E aí. Tem mais. Tem mais. Nossa. É muito bicho. Tem mais. Aqueles ali quase explodiu. Mas eu não deixei. Abriu. Agora sim. Agora sim. O que tem aqui pra gente? Cadê o cachorrinho? O cachorrinho morreu de novo. Morreu não. Ele tá fugindo. Tá meia. Tá meia. Nossa. Terminou. Você encontrou o templo do deserto. Quem sabe quais verdades e tesouros ele esconde? Que bacana. Agora aquele baú, né? Sabem que sempre dá alguma coisa muito bom pra gente. Eu pensei que não tinha terminado ali, mas tinha terminado sim. Olha, ganhamos trombeta do vento. Depois eu vou juntar um... Fazer um único episódio e juntar todos esses itens pra gente ver o que que é isso. Então é isso, pessoal. E olha que bacana que eu fiz pra vocês. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link de um grupo no WhatsApp. E nesse grupo vai ser publicado tudo sobre o canal. O horário dos vídeos, como eu estou gravando, como tá sendo a gravação. Vai ser colocado lá nesse grupo. A gente vai compartilhar diversas coisas sobre o canal. Deixa o seu like. Ativa o sininho pra tá recebendo os próximos vídeos. Então é isso. Falou. É nóis. Até a próxima.